Música Sob o rito dos repetitivos, a terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai julgar três recursos especiais de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca para definir se é possível condenação por concurso material entre o armazenamento e a distribuição de pornografia com criança ou adolescente hipótese em que as penas seriam somadas como prevê o artigo 69 do Código Penal A questão submetida a julgamento está cadastrada como tema 1168 com a seguinte emmenta Os tipos penais trazidos nos artigos 241A e 241B do Estatuto da Criança e do Adolescente são autônomos, com verbos e condutas distintas, sendo que o crime do artigo 241B não configura fase normal, tampouco meio de execução para o crime do artigo 241A, o que possibilita o reconhecimento de concurso material de crimes A terceira sessão decidiu não suspender a tramitação dos processos que discutem a mesma questão pois a previsão é que os recursos repetitivos serão julgados em breve Segundo o relator ministro Reinaldo Soares da Fonseca, a base de jurisprudência do STJ registra a existência de 15 acórdons e 158 decisões monocráticas com controvérsia semelhante o que demonstra o caráter repetitivo do tema Legenda Adriana Zanotto